E daí, se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí, você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou, tô aqui Confesso, fraquejei muito tempo Chorei só, Deus sabe, quando eu sofri Mas não fui me brilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Porque eu me lembro, eu não sou de ninguém Deixa eu viver minha vida! E daí, você me deixou mais um dia